Temos que intercambiar esses cursos. O professor está aqui, o Marcelo Cabral de Aguiar. Nós vamos passar agora para a penúltima palestra, e eu vou chamar aqui o meu amigo, vizinho de sala. A gente entrou junto no Ibama, fomos para o mesmo estado, o estado de Rondônia, lá em 2003, e ele possui graduação em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em Ciência Florestal pela mesma universidade. Ele está atualmente na Coordenação Geral de Monitoramento Ambiental, já passou pelo Sistema de Proteção da Amazônia, foi Coordenador Geral de Tecnologia da Informação no Ministério do Desenvolvimento Agrário, passou rapidamente também pelo Serviço Florestal, e ele atua na área de geoprocessamento, com ênfase nos softwares livres, colaborando com o colaborador de código para o projeto da USGEL, que é o Luiz Pacheco Mota. Eu vou agradecer a coordenadoria de monitoramento ambiental, que, além do Jorge, tem o Marcelo, temos os Ricardo, temos o pessoal administrativo, a Miriam, estercializada, temos o Marco Aurélio, e temos o Daniel, que é um técnico administrativo. Sem eles, nada disso estaria acontecendo. Vamos lá. Situação que a gente pensa, a gente tem que tomar decisão. E a gente fala para o proprietário, software livre. Gente, 100 pessoas não fazemos nada. Então, vem uma ideia aqui, de você vai ser conduzido pelo software que o fabricante vendeu para você, a ideia do consumidor é, no caso, é quem compra, o comprador, ou se você vai conduzir. A escolha é sua. Aqui, você às vezes tem que concordar com o fabricante. Não funciona, tá? Não funciona. Você acredita que ele está te levando para o melhor caminho. É verdade. Quando você compra uma coisa de qualidade, ou que o marketing põe na sua cabeça que é o melhor do mundo, você acredita. E quando você está aqui? Você tem que acreditar em você mesmo. Porque você é livre para fazer o que você quiser e a maior barreira está dentro de você. É isso que eu tenho aprendido e é isso que eu quero mostrar. E é interessante que aqui os líderes vão se alternando. E por isso que a gente tem tanto projeto que vai aparecendo e despontando. consumidor, o restauranteante, o comprador. E aqui tem uma mistura interessante. Aqui está muito ligado, aqui no caso, consumidor, comprador, a gente vai falar um pouco disso. Colaborador, a USGEL, falar um pouco da USGEL, está tão misturado, inclusive com o modelo de desenvolvimento de um software livre. Ok, então vamos falar de consumidor. Esse trabalho, ele foi feito em 2008. Eu desenvolvi um sincronizador do ArcMap com o Google. Para desenvolver isso aqui, eu tive que estudar a fundo um negócio chamado Componente Object Model, desenvolvido pela Microsoft. Eu mergulhei no tal do mundo Microsoft. para poder entender. Então, a relação entre sistema operacional, plataforma de desenvolvimento e a ferramenta que você usa é grande. Isso é para dizer que eu conheço um pouquinho de ArcGIS. Qual software eu comprar? Gente, eu aprendi, eu comecei com o Idris, eu fui para o Citim SGI, e Mapinfo, vi um bocado deles. Esse software aqui é interessante. Eu tenho um... Isso em Minas Gerais, o clube do Abel não está aqui. Ele foi um software usado pelo GeoMinas, que foi um negócio impressionante. Eu trabalhava no EF, e a gente poder ver os dados da TeleMig com as torres de comunicação, a gente fazia DEM com aquelas torres, foi muito legal. Tudo em Mapinfo. E tinha um colega que falava que detestava o ArcView. Cara, o Mapinfo era muito melhor, mas o ArcGIS deu uma volta por cima. Sinceramente remoto, PCI, o Ibama comprou PCI, o Ibama comprou EDS, o Ibama comprou END. Aqui, sempre é onde está o nosso usuário. Desktop. Vou fazer um questionamento um pouquinho. Quando falamos em banco de dados, eu sinto que as pessoas não se identificam muito, não. Você usa banco de dados para análise de dados? Quem é que faz análise? De dados em banco. Beleza? Mas a maioria acha que é da área de TI. Eu sou o Geo, lá do outro lado, TI. Tudo é informação, tudo junto, misturado. É a minha visão. Garantia do software. O software não funciona. De quem é a responsabilidade? Você comprou um software, ele não funciona. Processa, quem te vendeu? É uma saída legal, jurídica, mas o problema continua. Quando é que você resolvida? Qual o grau de influência? É um problema. mas você tem um setor judiciário que vai te ajudar. Você tira a sua parte do problema. Cara, isso aqui é muito legal. Quando aprendi um monte de software, cada um te leva a pensar de um jeito. AutoCAD Map. Vai mexer com ArqGIS. Dois muito diferentes. Pego o Spring e pego o Idris. Dois mundos diferentes. Isso aqui é característico de software. Está guiado na empresa. Agora tem um negócio que me preocupa. Como você faz para melhorar o software? Comprando. Não tem outro jeito. E parece uma coisa que... Bom, se você compra, você fortalece a empresa que vende. E quando você não compra e usa? Você não está fazendo nada. Se você pensar em sociedade, evolução, negócio, emprego, você quebra a evolução. Pirataria é um problema muito sério. OSGEL. 2008. Eu fiz esse negocinho aqui que pegava as imagens que a gente tinha. Os cibes a gente liberava. E o lançate não podia porque tinha que pagar. Lembra disso, Jorge? E a gente colocou no Google. Por quê? Por causa do usuário final. O cara com o Google já via imagem. Não precisa saber de de processamento. Esse é um negócio um toque legal para vocês. O WebGIS. O que tem de WebGIS? Se você fizer um curso de WebGIS para a secretária, ninguém vai te ligar. Ou, aquele lugar te baixa a tua demanda. E a ideia foi essa. Cara, olha o que aconteceu. Eu não tinha a menor noção. Tanto é que eu perguntei se eu podia pegar a biblioteca da GEDAL, empacotar e colocar para o usuário a resposta do pai da GEDAL. Você fala se você quiser. Eu, cara, que resposta boa. Maravilhosa. O cara simplesmente falou, pô, está lá no Licença. E eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. E aí foi a primeira experiência com esse negócio aí. Agora vamos falar um pouquinho da SGO. 2006, gente. Dez anos. É muito pouco. Conhecimento leva tempo. Premissa. Colaborativo. Filosofia aberta. Comunidade participativa. Olha o usuário aqui. O conceito de colaboração. É governada, tem um diretor, tem um presidente, tem por idioma, pode ser organizado por idioma, por estado, por país. Padrão aberto. A USGEL tem uma sobreposição com a GEDAL. Ela não é a GEDAL, mas as pessoas trocam ideia. E os padrões são implementados pelo software que a USGEL apoia. Então tem essa ênfase. E aí quando você usa um software livre, você começa a perceber que as coisas são muito parecidas. Não tem tanta diferença de um software para o outro. Isso é uma parte interessante, que você pode ter uma ideia, um projeto, e você tem que ser incubado da USGEL para aparecer lá. Incubação significa que você passa por processos, você tem que ter comunidade, você tem que ter um comitê. O Edmar falou da questão da língua. Realmente tem que ser inglês. E eu particularmente entendo. porque eu participo de discussões, colaboro com o que diz. E se eu soubesse, mal eu sei inglês, mas se eu tivesse 27 línguas. Então você tem que eleger uma. É o inglês mesmo, e aí você faz as traduções. Essa é uma regra. Presidente da USGEL, está longe de vocês? Cara, ele mandou um alô para todo mundo aqui. Ele está tão perto da gente, que ele acredita no trabalho de cada um de vocês que estão aqui. Então isso é formidável no software livre. Pessoas. O Jeff McKenna, conheci ele no Japão. eu fui dar um treinamento e palestra no Fósforo Agir de Lá. O que ele queria saber era o trabalho que você fazia. Não quer saber sua formação, qual é o currículo que você tem. Não estou preocupado com isso. Quer saber o que você está fazendo. E lá eu percebi que é uma característica das pessoas que acreditam nisso. que é a troca. Todo mundo entende cada etapa que cada um passou aqui. Porque todo mundo teve que passar por isso. E no caso dele, que era um canadense, foi lá que nasceu esse negócio todo. Lá que saiu uma edital para desenvolver um software livre na área de gel. E lá foi o primeiro Fósforo Agir. Lá que eu falo no Canadá de onde ele veio. Eu uso o QGIS, sim. Mas ele é um de vários. Então não é um software, é uma comunidade. E quando eu digo os três Fósforos Agir, você tem que ver a troca. O cara falando da GEDAL, do PostGIS, do QGIS, o Jeff McKenna comita no QGIS, ele é o criador do MapServia, tem um colega russo da NextGIS, ele comitou no GEDAL, ele comita aqui, todo mundo trabalhando junto. Então, comunidade. Surpresas. Isso foi ontem. Esse negócio aqui, a intenso rua de rede social. Sim. Por que que isso, por que que o software livre é o que é hoje? Internet. Sem internet era impossível. Antigamente tinha que ter departamentos, prédios, aquela construção gigante, HP, IBM, Intel. Hoje não. Hoje você faz software, você pode estar morando em um apartamento de luz, em uma favela, de alta qualidade. Você pega a Índia, o cara desenvolvendo código, muito difícil, sem precisar estar ligado a uma empresa. E nisso, na rede social, esse site, é o site que mais as pessoas trocam informação. Você manda a pergunta, tem alguém que perguntou, e vai ranqueando o nível de pergunta, e as respostas também são ranqueadas. E para surpresa, isso eu já tinha, eu soube até verdadeir do QGIS, que o QGIS superou o ArcGIS. Você pega qualquer outro software, não chega a casa dos milhares, duzentas, quatrocentas, perguntas, é impressionante. Como é que os dois, a diferença de troca de perguntas e respostas do QGIS e do ArcGIS em relação aos outros softwares. do ArcGIS? Bom, falei desse jeito, então, tá, lista de tarefa, situação, prioridade, gente, eu vou pegar o caso do QGIS, que é o que eu mais vejo. Você sabe tudo o que acontece, tudo tem lista, tudo documentado. vai corrigir o bug, daquele bug, lá está falando quem vai estar corrigindo. E você pode chegar e falar, olha, eu gostaria muito de ver essa funcionalidade. Pode lá se inscrever, não tem barreira, você põe isso na frente de todo mundo. Estou sendo alertado pelo tempo aqui. Tem umas coisas grandes para falar. Disso aqui tudo, a lista dos conselhos diretor. Isso, para mim, é um software aberto. Você sabe o que os board, os comandantes do projeto estão levando o barco. Isso é muito importante para a gente saber. Isso define para mim com muita clareza o que é um projeto aberto. Não adianta ele ter o código aberto, que você não sabe para onde vai e não pode nem participar disso. Eu comentei de banco de dados e aqui uma brincadeira rapidinha. Eu tenho uma situação que eu recebi da baseia do Rio Doce que ele era nascente. Como é que eu acho uma nascente? Cara, é tudo linha. Quem conectar, primeiro eu tinha que achar o ponto inicial e final da linha. Eu não vou falar do SQL não. Abstraio o problema. Depois, se aquele ponto que eu estou vendo, eu achei esses dois. Agora, se esse cara aqui estiver conectado apenas a um arco, esse cara é nascente. Está resolvido o problema. Faz isso no desktop. É difícil. Daqui a cinco anos você vai lembrar disso. Um script. Qualquer pessoa vai, você vai rodar isso a qualquer momento. comunidade. Não é um software só. Um pouco de quebrar essa coisa. Ah, não. Não rotula. Você faz parte de uma comunidade. Vários softwares. Ok. Aqui, falar um pouquinho do meu desenvolvimento, mas a primeira aqui é mais para programador mesmo. Eu não escrevo programa para mim. Eu escrevo para os outros. Para os outros reescreverem e melhorarem o meu programa. Eu aprendi a fazer isso. O resto, eu não vou ler, mas olha o tratamento do usuário. É o recurso mais valioso e ele é um co-desenvolvedor. Libera de cedo, libera de sempre. Por quê? Isso é cuidado. O que é isso? 2.14. Por quê? LTS. Longo termo de suporte. Quer saber o que vai vir pela frente? 2.16. Recado dado. E nos releases, ponte de release, você vai colocando sua contribuição. Produção LTS. Então, a ideia é sempre lançando e mostrando e ouvindo o usuário. Aqui eu acho legal. Esse cara é um guru. Um projeto com algum especialista tem menor chance de quê? De um grande número de desenvolvedores e principalmente power user. Eu vou dar uma pausa. Power user. É um cara que entende como o programa pensa, não é programador, mas ele saca que esse cara é fundamental para o desenvolvedor. Porque na hora que ele relata o problema, você praticamente fala pô, o problema é esse. Sabe o código resolve. A grande dificuldade nossa é entender o usuário. É muito difícil. Na hora que ele transmite tudo para você, você realmente resolve mais rápido. Então, grande número. E esse power user é o elemento fundamental. É aqui que eu acho que o usuário de software livre ele tem que ter esse senso de colaboração. ele que vai fazer o software ficar melhor. E aí tem um outro ponto. Cara, um erro para mim pode ser muito difícil, mas para o outro pode ser trivial. Quanto mais gente ver, alguém vai achar o erro trivial. É o trabalho nosso, do plugin do Ibama. Então, vamos falar rapidamente do plugin. E vou lembrando de algumas coisas que aconteceram na construção desse negócio. Você quer acessar, está no repositório oficial, coloca como experimental. Lembre-se que esses programas estão no 2.14 para frente. Alguns ainda são 2.8. A versão do que diz. Então, se você tiver a versão 2.8, os plugins que estão na versão 2.14 não vão aparecer. Às vezes, as pessoas perguntam, o Leandro passou por isso, etc. Então, cuidado com a versão que você tem e você olha. Ah, não sei. Está lá, vai no site e nesse site aqui você vai ver direitinho qual é a versão que o software, a partir de que versão ele está rodando. A ideia aqui é, bom, a grande demanda é usar a imagem. Falou muito de Big Data, gente, nós estamos passando por uma revolução de imagem. Muita imagem e você gasta muito tempo para trazer a imagem e trabalhar com ela. Então, tem a ferramenta que você clica, segura o mouse e larga, ele mostra, ele torna visível e oculta. Mostra e oculta. Isso aqui, na verdade, eu queria fazer o MapSwap do ArqGIS, mas não tive fôlego, não. Eu falei, eu vou fazer isso aqui que pelo menos ajuda. E está feito. Tem pessoas que preferem ele do que o MapSwap. E aí, eu fui na Coreia, aí teve o FosforG da Coreia, aí tem um Code Spring, e tinha um colega japonês que falou, Luiz, vem ver o que eu fiz. Ele mostrou esse cara aqui. Eu falei, cara, isso aqui era o que eu queria fazer, mas não estava acabado. Cara, eu falei tanto para ele, ele falou assim, Luiz, manda um e-mail para mim. Eu falei, Sabe aquele negócio que ficou na minha cabeça? Ao invés de eu mandar o e-mail, eu mandei o plugin pronto para ele. Aí, a gente discutiu e implementou. E saiu e produziu o MapSwap. Tudo que eu estou falando, vocês podem ver nos AdShare com mais detalhe. Então, eu vou correr aqui, vai lá no AdShare, vocês vão, e aí vai ter mais ênfase. Aqui, ele tem um resultado parecido com o ArqGIS, só que o conceito dele é diferente. Ele pega uma camada e coloca na frente de todas. Se você quer ver na vertical, é como se fosse uma cortina. Se você quiser ver na horizontal, é como se fosse uma persiana. Lembre-se disso. Ele bota a camada na frente de todas. O conceito é esse. aqui, você faz uma classificação e quer ver as classes. Se você estiver em um lugar e tiver que ficar vendo cada quadradinho, se tem a classe, a ideia é, a legenda, ser sensível à área que você está vendo. Então, só vai mostrar as classes que você está vendo. E, às vezes, você quer ver o que está de baixo. Você vai, clica aqui, ele oculta. e aí você pode ver a imagem que está por baixo. Isso facilita muito. Aqui eu ganhei 10 quilos de açaí. Vou te explicar por quê. Ainda não recebi. É um colega lá do norte. A gente esteve lá em Lábrea, ele deu um curso chamado Isso no Cipan. Depois eu vou lembrar do programa. A Daniela. E esse curso, até conheci essa turma, ele, na época, era estudante lá da Universidade de Manaus. Ele falou, cara, se você calcular a área de cada classe, eu te dou 10 quilos de açaí. Cara, no outro dia, eu calculei esse negócio para ele. Ele falou, para fazer esse cálculo, ele tinha que salvar e dar um trabalho danado. Beleza, está pronto. Então, você clica duas vezes, vê o que está na Universidade de Terra. Aí ele te dá um sumário. Ele mostra quanto que tem de cada classe na região que você está vendo. Beleza, vamos lá. janela auxiliar. Qual a ideia? Se você tiver que analisar muita imagem, ora você quer uma imagem de imagem de resolução. Então, aqui, é como se estivesse num momento de trabalho. Eu quero analisar essa imagem. Uma região. Então, essa área aqui me aparece aqui. Se eu clicar aqui, está tudo sincronizado. Todo mundo vai para essa área. Então, é um overview. Aqui, eu coloco a imagem do Google. Então, eu tenho aqui uma coisinha que aparece onde está a posição do mouse. E esse cara que está aparecendo aqui, é essa área que está aqui. Você clica aqui no highlight e ele te mostra essa região. Então, isso aqui te dá uma ideia. Aqui é um overview. Aqui é um zoom bem grande. E aqui é a imagem rapid eye com a mesma escala que essa. Você calibra o olho na rapid eye e na hora que você for para a lançate, você vê aquilo que você não viria. Seu olho vai acostumando. É bem interessante no processo de interpretação. E com isso, você evita trabalhar com tanta imagem que a gente chama aqui na janela principal. Então, você evita ter que trabalhar com tanta coisa. E a ideia é essa, a janela auxiliar. Aí o tal do catalog and the fly, que foi tão falado da ideia de você ter um lugar e as imagens virem. Aqui é simples o conceito. Ou você vai atrás da imagem em que diretório está, isso leva um tempo. Grande parte do tempo é trazer o dado até o usuário. Você gasta tempo com isso. E imagem é um problema. Então, o que você faz? Você tem, aqui acabou, eu acho. Você tem uma grade vermelha que é a grade da imagem. Eu tenho extensão de visão. Se eu cruzar uma com a outra, eu sei aonde a imagem está, então eu posso colocar automaticamente. E é assim que funciona. Onde você estiver, você clica ali no plugin lá, que está o catálogo, e ele vai trazer todas as imagens automaticamente para você. E realmente é muita imagem que a gente trabalha. É claro, a gente faz, vê o desempenho, a gente botou isso na internet também, com o TMS. A gente ficou muito feliz, só que não faltava alguma coisa. Faltava ter resultado. até então, só fiz a tecnologia e iniciou um trabalho, deve ter uns seis meses, não é, Jorge? Controle remoto, o nome já diz. É um, tem uma sala lá, vem o pessoal dos outros estados e fico analisando os processos há cinco anos para trás, para não caducar. E nesse processo, eles usaram isso aqui e aí um dia o Hebert, que é de Sinop, Mato Grosso, ele chegou para mim e falou, pô, consegui autuar uma área que no processo dizia que não tinha desmatado depois de 2008. E aí ele foi olhando as imagens e conseguiu descobrir isso. Então, queimou e na outra imagem ele viu que passou o trator. Aí eu perguntei, quantas imagens você usou? Ah, cara, eu acho que eu olhei umas 45, 50 imagens. Eu bingo. Consegui. Porque você não consegue colocar 50 imagens no local, no braço, você não consegue não, gente. Então, e outra, quantas imagens nós temos? Lansat, Sentinel e outras que vão vir por aí. E com isso, foi saindo tanto alto de infração, tanto alto de infração, que o Ministério Público, ele caiu, ao medida, derrubou, a expressão, uma licença provisória de funcionamento. Era o embargo da soja que estava sendo quebrado. E aí o Ministério Público foi lá no Mato Grosso e cancelou isso. Aí eu fiquei feliz da vida. que aí eu cumpri aquele resultado que o diretor abriu aqui a nossa conversa. Eu estou aqui para proteger a natureza usando tecnologia. É o que eu sei fazer, só que eu consegui naquele dia fazer, pô, ganhei o dia, mas eu ganhei muita coisa, né? Porque eu cumpri uma coisa que é um sonho de criança, de proteger a natureza. Eu lembro que tinha 10 anos, ele, pai, eu quero trabalhar aqui. Eu estava passando em frente à Serra dos Órgãos, morava no Rio, tinha a plaquinha em Bamba. E aquilo veio. E eu estou tão feliz que finalmente consegui fazer, né? Depois de tanto tempo. Mostrar e proteger essa natureza aí. Bom, um outro aqui, tá? Isso aqui tem uma história legal. Toda imagem rapidá eu tinha que analisar. Cara, dava um trabalho danado. Aí eu fiz script, botei no servidor, pô, legal, 36 processadores, maravilhoso. Cara, tudo que era imagem sobrava para mim. Isso dava um trabalho danado. Aí eu peguei a mesma metodologia, e coloquei nesse cara aqui. E aqui, o que você pode fazer? Você tem um HD, é que nem do vetor, né? Vocês também fazem um metadado de imagem? Qual é só o vetor? Tudo já especial. Tá, só acho, né? Cara, aqui é pena que a luz aqui está fraca. Deixa eu rolar. Aqui é rapidinho, tá? Então, o que ele faz? Ele pode calcular o pixel válido. Se você tiver falha na imagem, ele vai gerar polígonos. Então, se você tiver mais do que um polígono para aquela feição, a multigeometria, é porque tem falha na imagem. Depois disso aqui, você tem uma questão de, ah, isso aqui é bem legal. Eu tenho um metadado. Eu tenho duas colunas e um campo que é um metadado. Naquele campo, eu posso vasculhar informações que só dependem da feição. Obrigado. cara, esse campo aqui, isso aqui é interessante que é o seguinte, você tem a tabela, a tabela te prende aos campos. Eu posso ter uma característica da feição que não precisa todo mundo ter esse campo, então, vem tudo para cá. Isso aqui, ele é um JSON, mas tentando traduzir isso aqui. Ele varia os campos, as chaves, conforme a feição. E aqui, por exemplo, eu quero calcular a área. Aí eu criei uma função aqui no expression que você pega o valor do metadado. Então, você vai passar área e hectare, ele vai te dar o valor. Se a tua imagem for geográfica, ele não pode calcular a área, porque você não calcula a área num sistema de referência geográfico. Mas se você setar um sistema de referência aqui, ele vai reprojetar esse negócio e vai te dar a área nesse sistema que você escolheu. E aí vai aparecer o sistema de referência aqui. Então, isso aqui, te quebra uma semântica presa no modelo da tabela. Ah, isso aqui é engraçadíssimo. Esse aqui é o seguinte. Cara, quem é que nunca fez terecteco, 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 para calcular o polígono? Obrigado. terecteco, É acabar com terecteco. Aí eu vi um algoritmo na Universidade de Berlim, da Alemanha, que calculava, era impressionante, isso na computação gráfica. O exemplo deles é um sapo numa fotografia. E ele conseguia recortar o limite do sapo. Cara, eu falei, você consegue recortar o limite do sapo? Esse cara aqui consegue fazer isso aqui. Isso foi implementado no Gimp. E aí eu falei, se tiver que implementar isso aqui, eu estou lascado. E o Gimp ainda tem outras ferramentas de seleção de área. O que eu fiz? Eu fiz um falar com o outro. Esse cara aqui manda a imagem recortadinha, com contraste, você usa a ferramenta do Gimp, ele vem, automaticamente gera isso aqui para você e você traz isso aqui como feição. E aqui você fala até a área que você quer que eles olhem, elimine, etc. Então, dessa forma aqui, você traz, além de trabalhar com uma biblioteca do QG, tem um monte de coisa aqui. Você consegue aproveitar o trabalho em outro software e traz para cá. Vamos falar de uma coisa chamada indo além do quadrado. Tempo. Dez minutos? Cinco. Tá. Então, vamos falar o que é isso. Sai do quadrado, você é livre para fazer o que você quiser. E é o que eu fiz. Eu me candidatei a um programa da Planet Explorer e fiz esse plugin aqui e aí eu tive acesso a uma imagem da Planet que a meta dela é essa. Imagem todo dia do mundo todo. Três metros de resolução. Você vai guardar isso? Então, a gente está indo lá na frente, antes de ser vendido aqui, se você tem uma ideia. E a ideia, a grande sacada foi entender a API deles. Então, hoje, trabalhar com grande imagem, a gente teve essa experiência. Agora, um outro trabalho, esse é o trabalho mais interessante que eu participei desse cara aqui. Conheci lá o pessoal da OSGEL no Japão. Eles pediram para o QGIS colocar o Bing no Open Lace. Eu tinha trabalhado no Open Lace também. Esse negócio aqui, para colocar o Bing no Open Lace, não deu 30 horas. e esse foi um exemplo usado para eles na apresentação que eles fizeram em 2011. E é legal porque eles falaram assim, cara, nós temos que aprender a trabalhar com outras comunidades. Esse aqui é o tamanho do problema que eles tiveram. Então, eles fizeram tudo com software livre, usando o QGIS para já referenciar a foto, e 20 voluntários em dois dias já referenciando a imagem. usaram o QGIS para já referenciar. Aqui, eu lembro uma vez que eu contribuí com isso aqui também, para, o problema é que eles trabalhavam na projeção da imagem, aqui, o projeto pode estar em outra projeção, enfim, eu fiquei muito feliz em saber que eles também aproveitaram essa parte do código, eles colocaram como sugestão, esse aqui é aquele caso, você tira a foto, ele está já referenciado, você vê onde é que está no QGIS, e isso aqui foi a minha surpresa, de ter sido o exemplo de outras comunidades, e eles aprenderam a lidar com isso, tanto que, o que eles marcaram muito nessa apresentação, foi que eles tiveram que mudar, o japonês está acostumado a se unir para enfrentar o problema do tsunami, e aí ele falou, a gente tem que fazer em inglês, a gente tem que fazer isso para poder receber contribuição de fora, e aí foi o caso nosso de poder ser esse exemplo, então isso foi bem interessante, e assim, você sai até de uma coisa que, eu sou servidor público, eu tenho que servir na sociedade, e aqui eu aprendi uma coisa, servir à humanidade, você vai em software e vê isso, você está servindo a muita gente para fazer o bom para todo mundo, e algumas reflexões, porque o negócio não é tecnologia, é a liberdade, isso para mim é muito mais importante que a própria tecnologia, te ensina muito mais do que usar a tecnologia, e outro problema que é a responsabilidade social, na capacitação, isso é um problema sério, você passa 10 anos trabalhando, fez todo um conhecimento em cima daquele software, nessa área, como é que você passa para os outros? Eu já fui muito propaganda do arquidismo, o cara fala, Luiz, já vendi muito arquidismo por causa de você, ah, o Ibama está usando, olha o Ibama, olha o Ibama, e os órgãos comprando, responsabilidade social, a gente vai embora um dia, e o trabalho sempre vai ficar para alguém, e aí, isso me chama muita atenção, que essa coisa de comunidade, isso, eu acho assim, foi o que mais me chamou a atenção, capacidade de ajudar o próximo. Agradeço, ah, isso aqui é legal, todo lugar que eu apresentava falava sobre isso, eu sozinho, não consigo agora, eu faço mais, com menos, se eu estiver com outras pessoas. Cara, engaje, ah, isso aqui é lembrar, há vezes um colega fala assim, cara, pô, esse software não me convenceu, eu falei, pô, é, mas não é um software que vai convencer você, você tem que convencer você mesmo que você é capaz de colaborar, se você conseguir isso, você vai usar qualquer software, está dentro de você, eu só quero passar a mensagem para vocês, não tem mais barreira, a barreira é dentro de você, literalmente é você em relação à tecnologia, porque, como vocês estão vendo, exemplos aí não faltaram durante essa semana, esses exemplos, e eu fico até feliz por fechar o bloco do Brasil nesse evento, não é? Aqui é para ajudar o pessoal do, do QG, não é? A palavra de guerra, toda vez falam isso aqui, QG is rock, tá? E é isso, gente, aberto aí a perguntas, dúvidas, dívidas. Muito obrigado, Luiz, eu sou suspeito para falar de toda a contribuição que você deu, esse desenvolvimento foi bem focado para resolver problemas aqui do Ibama, então, mas vamos passar para o próximo palestrante, assim, a gente...